Eu espero, eu vim pra cá pra fazer uma boa temporada, aprender. Estou com grandes jogadores, um clube muito gigante aqui na Europa. Minhas expectativas é aprender, desfrutar o máximo possível. E claro, minha posição pede gols, eu vou me dedicar pra isso, jogar bastante jogos aqui. E estar ajudando meus companheiros da melhor maneira possível. Então, a Juve sempre esteve de olho em mim. Fico feliz por isso, fruto de muito trabalho, muito mérito. Trabalhei muito pra estar aqui, estou muito feliz. E a adaptação pra mim nos treinos vai ser muito importante. Com grandes jogadores, Cristiano, Keilin sempre me dando dicas ali, me ajudando bastante. E claro, a força física aqui na Europa é muito grande. Estou melhorando dia a dia. E eu espero logo, logo estar de volta aos gramados. Então, em termos de adaptação, nesse primeiro momento que eu estou vendo aqui, minha segunda semana aqui no clube, estou vendo que a parte física mesmo é a parte mais difícil, a parte técnica nem tanto, porque graças a Deus eu tenho esse dom. E com o trabalho ali com meus companheiros dia a dia, tenho certeza que eu vou sair bem. Então, sobre o número Ventuno, eu escolhi porque grandes jogadores atuaram com essa camisa aqui na Juve, Pirlos e Dani, de Barigo, aí. Então, pra mim é um prazer estar vestindo essa camisa. Fico muito feliz e honrado por tudo que fiz desde pequeno. Eu estou impressionado com a estrutura que o clube tem, que propõe pro jogador. Todos os trabalhadores aqui da Juve me tratam super bem, super educados. Estou gostando muito desse tempo que estou convivendo com todos. Espero ajudar eles e, claro, ser bem ajudado. Fico muito feliz. Nesse clube maravilhoso, espero dar muitas alegrias pro torcedor da Juve. E, claro, tem outros jogadores aqui na Juve que eu admiro bastante, sobre a pessoa e sobre o futebol. O de bala também me ajuda bastante, muito parceiro. Todos os jogadores são parceiros. Mas, claro, que tem um outro que fala um pouco mais comigo. O Kielini também é um exemplo de pessoa, profissional, nota 10. e espero aprender cada dia que passa com eles.